É o cara de contrato e mais um campeão, dessa vez o Oscar Alves da Super F4 Senior. Oscar, tenta campeão, você tá pensando, tá falando um pouco do piloto aqui? Fala um pouquinho, temporada 2011, quinto título de Super F4, o que balanço que você faz aí nesse ano? Olha, foi uma temporada muito difícil, a gente veio disputando aí, até que foi na última etapa que a gente conseguiu chegar no título, veio muito apertada e foi uma posição de diferença, então foi um negócio bem apertado, que a gente já conseguiu o título, que é o quinto, que a gente já começou no Super F4 desde que ela começou a categoria, então é o quinto título nosso. Agora, a Super F4 é uma categoria já, por si só, bastante equilibrada. Agora, a Super F4 Senior, ela tem um tempero, além do equilíbrio, a experiência de vocês, né? Você, o Eduardo Abrantes, uma turma que corre de Super F4 há muito tempo na grande. Qual que é a grande dificuldade de correr na Senior na Super F4? Então, você falou uma coisa que é interessante, né? Porque a gente corre no meio dos graduados, né? Então acaba, às vezes, um atrapalhando o outro e tal, mas é como sempre falam, né? A Senior tem um dos melhores pilotos, que a gente fala que é os mais velhos, então a gente acaba tendo uma dificuldade em casa disso e tal, mas vamos levando, né? Andando no meio da criançada. E andando de chassi Mega, entramos para 2012, continuo andando Super F4, continuo andando de Mega. Então, com certeza, acho que eu vou continuar, vamos continuar de Mega o ano que vem, que se assinou, que estava no lugar aí e tal. Então, acho que vamos continuar, sim. É isso aí, o Oscar Alves, que eu tenho um da Super F4 Senior no wildcard.net. Valeu!